Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Souza, tenho 23 anos, eu moro em Curitiba, Paraná e atualmente eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, mas em 2024 pretendo voltar. Sou estudante de Administração e Economia também e gente, o que eu espero da Fazenda 15? Eu estou muito ansioso, querendo abrir a porteira, entrar, conhecer a sede, conhecer os animais, mas eu estou querendo me jogar intensamente no jogo, viver essa experiência do começo ao fim e o que eu espero é que as pessoas conheçam o Lucas de verdade, conheçam o meu verdadeiro caráter e tenham, porque muitas pessoas têm uma imagem conturbada sobre a minha pessoa e eu vou ter essa oportunidade de mostrar quem realmente o Lucas é.